Bom, nós estamos aqui fazendo um passeio de picãozinho, que é um passeio às piscinas naturais, aos corais. Então eu estou aqui aqui para mergulhar os peixinhos coloridos. Olha essa vida de um peixe com aquela ali também. E a gente está aqui curtindo, já mergulhamos daqui a pouco. Daqui a pouco vai se ver as fotos que nós fazemos. Muito bacana, os peixinhos, mergulhamos, foi tudo de boa. Agora voltando aqui para o Catamarã, estamos aqui curtindo um queijinho, tomando aqui um mel de abelha. Afinal de contas ninguém é de pé, está no mar, no mar daquela sede. Então estamos aqui. Muito bacana o passeio pessoal. Catamarã grande, o pessoal realmente tem, está muito bacana. O Ibama presente, o resultado de tudo. São dois. Vale muito a pena a gente ir fazer. Bom, é a primeira vez que a gente faz picãozinho, até que você é só, mano. Surpreendeu, não foi? Muito bom, muito bom. Vocês vão poder ver pelas fotos depois, porque realmente estou com você. Dá pé, né? Dá pé, né? Dá pra... É verdade. Dá, dá pra ir aqui, lá, lá fora. Tem a parte que dá pra ir lá nos corais, mergulhar pra fora. Pergulhar um pouquinho, pegar os peixes. Muito bom. Pena que não deu pra levar a máquina pra... É. ... filmar, né? Exatamente. Mais batemos potes com a máquina de outra pessoa, isso é importante, mas dá pra ficar registrado bacana. Daqui a pouco a gente vai pegar. Recomendamos o picãozinho pessoal. E também recomendamos esse queijinho maravilhoso. Com a pola diurética, meu amigo Maurício, um abraço pra todos.